A vereadora professora Daniela representou a Câmara na cerimônia de entrega da reforma e ampliação da EMEI Sementinha, no Jardim Planalto, Zona Sul de Marília. Também foram entregues os kits de livros de literatura infantil do programa Leitura em Casa, formando pequenos leitores para os alunos da rede municipal de ensino, além de materiais escolares. Bom, primeiramente, falar novamente tudo o que eu falo em relação a quando nós estamos inaugurando uma escola, seja escola nova, reforma, é uma gratidão, é um orgulho nós podermos participar desse momento, porque a gente sabe que a nossa educação realmente é uma educação de qualidade e quando nós temos as escolas com toda a estrutura que ela merece, isso vira um conjunto e quem é beneficiado, obviamente, é o que nós temos, que são os nossos alunos. Então, é um momento muito especial para mim, principalmente que sou vizinha desta EMEI, a minha escola é a EMEI Paulo Freire, sou vizinha e a gente sabe o tanto que a Dani pleiteava esta reforma, não para ela, mas para os alunos. Então, assim, eu fico muito feliz nessa tarde vendo essa reforma sendo concretizada, entregue e a gente sabe que é um conjunto, né, educação, as estruturas, os professores e, como eu disse aqui, a gente tem que agradecer mesmo, tem que saber cobrar, tem que saber reconhecer também e hoje é um dia feliz, uma tarde feliz da entrega da EMEI Sementinha sendo concretizada. Autoridades municipais, pais e mães de alunos acompanharam o evento de entrega das melhorias na sementinha. A EMEI atende atualmente 336 crianças. Reforma e pintura das salas, banheiros, lavanderia, cobertura do prédio, quadra coberta, quiosque, novos brinquedos para as crianças foram algumas das melhorias na escola. Olha, foi um sonho muito antigo e que foi realizado agora. Há tempos a gente já pedia essa reforma para a administração e, felizmente, fomos atendidos agora. Então, essa reforma toda trouxe mais organização, mais beleza, mais dinamismo para todos os nossos espaços e as nossas crianças merecem e os nossos servidores também. O secretário municipal da educação falou sobre a reforma na escola e a entrega dos kits de leitura e material escolar. 19 mil kits serão entregues pela prefeitura em toda a rede municipal de ensino. Nesse kit, há quatro livros de literatura infantil onde os professores vão orientar as famílias a como proceder o trabalho em casa. A leitura do livro, incentivando essa relação entre as famílias e a escola, para, claro, isso favorecer o avanço pedagógico das nossas crianças. Então, realmente, é um dia de festa para a gente estar aqui na IMEI Sementinha, fazendo a inauguração das obras que foram realizadas aqui, atendendo também ao pedido da vereadora Daniela, que é a demolição de uma casinha que está atrapalhando em frente à escola. Então, é uma tarde de muita alegria para a Secretaria da Educação, para a Prefeitura Municipal, de estar atendendo a população, tanto na reforma da escola, materiais escolares e adequação do bairro. O prefeito Daniel Alonso destacou que investir na educação é cuidar do futuro das crianças. Mais um ato muito importante. Recentemente, nós entregamos o uniforme para as crianças, foram sete peças. E agora, nessa semana, entregando aqui esses importantes kits, são 19 mil kits de leitura em casa, que vai ajudar muito, ou seja, mais recursos para o desenvolvimento das nossas crianças. E também, aqui, entregando. Na verdade, a gente costuma inaugurar as coisas depois de entrega. A escola já está em funcionamento, mas nós estamos aqui oficializando, formalizando, a entrega de toda essa reforma, essa ampliação que o Sementinha recebeu para a nossa comunidade. E é isso. O nosso foco é investir na qualidade da nossa educação, na qualidade e na excelência da nossa equipe de educadores e tudo aquilo que as nossas crianças precisam para se desenvolver. Essa é a orientação sempre. O desenvolvimento e a evolução contínua. E sempre agradecendo o apoio da Câmara, que em todos os momentos tem nos apoiado, principalmente nos projetos que são bons para a cidade de Marília, que é o nosso objetivo e a nossa meta.